Esse é o caminho da inteligência emocional e um pré-requisito para você se tornar uma matriarca e um patriarca no caminho da sabedoria e da santidade. A aula de hoje vai ser uma aula bem explicativa sobre uma obra literária que eu indico muito. O livro Deixar Ir, esse livro aqui é em língua inglesa, mas nós já traduzimos esse livro para o português. Para a gente começar nossa investigação, uma primeira pergunta para a gente iniciar essa jornada pode ser o que é o Deixar Ir? Então o Deixar Ir é, no contexto ensinado no meu canal, uma prática crítica para o desenvolvimento espiritual do indivíduo e para o seu desenvolvimento saudável, especialmente na retirada de obstáculos. O foco principal do Deixar Ir é o desenvolvimento espiritual do indivíduo, da pessoa, em si, o praticante, e através do autoconhecimento para um desenvolvimento saudável, através especialmente da retirada de obstáculos. E aí muitas pessoas tendem a me perguntar o que é que significa isso, Lucas? Retirar os obstáculos. Essa é uma dúvida muito comum, sempre que eu ensino sobre o Deixar Ir. A maioria das pessoas, quando a gente fala de evolução espiritual, quando a gente fala de maturidade relacional ou maturidade individual, existem vários tipos de maturidade, uma pessoa pode ser madura profissionalmente e imatura afetivamente. Ela pode ser madura espiritualmente e imatura no ponto de vista fisiológico, vital da sua saúde física. A consciência alta em uma área não significa que ela tem consciência alta em todas as áreas. Isso é um erro, um equívoco extremamente comum em várias pessoas acharem que... Por quê? Conhecer uma pessoa madura em uma área, que ela é madura em todas. Isso é uma falsa equivalência. Muitas pessoas são maduras na sua vida profissional e imaturas na sua vida afetiva. Muitas pessoas são maduras na sua vida afetiva e são imaturas na sua vida espiritual. Existe um entrelaçamento entre essas áreas? É óbvio que existe um entrelaçamento entre essas áreas. E é exatamente esse entrelaçamento que gera sofrimento, porque ela tem a referência da área que ela é madura e ela sabe que ela, de certa maneira, mesmo que instintivamente, é imatura em uma outra determinada área. Mas muitas pessoas não estão conscientes da imaturidade em certas áreas. É exatamente por isso que elas não conseguem reconhecer, isso que significa inconsciência, é a incapacidade de reconhecer a própria imaturidade em determinadas áreas. Um indicativo de que a pessoa é imatura em uma determinada área é o índice de reatividade que ela possui naquela área. Então essa é uma interpretação equivocada e errônea de que a espiritualidade é uma adição de novos elementos à personalidade, especialmente de características que são consideradas socialmente positivas. Evoluir espiritualmente ou maturalmente, na maturidade, na verdade, é um despir-se, um retirar dos obstáculos, um desfazer das ilusões mais queridas e mais desejadas, e ver a realidade subjetiva por detrás da percepção dos sentidos. Os cinco sentidos externos e o sentido interno, que é a cognição, a capacidade de conectar os pontos, gerando uma percepção de causa e efeito entre os fenômenos percebidos. Um próximo passo psicoanalítico que a gente pode fazer é um aprofundamento nessa explicação, porque eu sei que ela ainda está de veras abstrata. Então muitas pessoas já me disseram ao longo desses anos, Lucas, eu sinto que o que você está falando é verdade, e tem uma verdade que está oculta dentro da sua explicação, mas eu não consigo ainda entender as palavras ou as frases que você está falando, mas eu sinto uma verdade, eu sinto, é uma coisa que eu não consigo explicar. E muitas pessoas me pedem para aprofundar dentro desse sentir e desse sentimento. E aí então a gente vai se aprofundar muito mais da realidade da situação, e não do entendimento cognitivo, acadêmico ou intelectual dessa experiência. E para isso eu vou utilizar algumas metáforas para exemplificar uma analogia com relação à nossa jornada espiritual. Quando a gente está em um quarto escuro e a gente não consegue ver nada, e a gente está confuso na escuridão e perdido, com o sentimento de estar perdido, a gente encontra por acaso ou por destino, vai depender aí da visão, da cosmovisão de cada pessoa, mas a gente encontra, um fato é que a gente encontra um interruptor de luz, e a gente acende esse interruptor de luz nesse quarto escuro. O que é que acontece quando nós acendemos o interruptor de luz? A luz permeia o espaço antes ausente de luz e clarifica para a nossa visão aquilo que parecia oculto pela nossa incapacidade de ver em um baixo nível de luminosidade. Ligar o interruptor é apenas o transcender do obstáculo que a gente chama de escuridão. Não existiu, nem nunca existiu nenhuma batalha entre a luz e a sombra naquele quarto escuro no momento que eu toco no interruptor. A luz não venceu uma batalha com as sombras, e por isso que nós estamos vendo. A luz apenas se manifestou através de um processo de invocação, que foi o processo de tocar no interruptor, eu invoquei a luz, e através dessa invocação a luz se manifestou, e pela qualidade inata da luz, ela clarifica tudo o que ela toca. E isso faz com que a visão, nesse sentido física, consiga ver. E aqui a gente vai se aprofundar no mecanismo, na estrutura que a obra do Deixarir explica detalhadamente. Eu recomendo fortemente a leitura do Deixarir, mas eu vou sintetizar para vocês para ficar de fácil acesso. Deixarir consiste basicamente em três etapas. A primeira etapa do Deixarir é deixar vir, que é a capacidade de permitir que a experiência emocional afetiva se manifeste. Seja qual for ela, culpa, vergonha, tristeza, medo, raiva, orgulho, ou alegria, ou luxúria, não importa. Pode ser negativa, na grande maioria das vezes, ou pode ser até positiva. Você vai deixar vir a emoção, os sentimentos e os complexos afetivos. Afetivo no significado de que te afetam. Depois que você deixar vir, você vai dar permissão de vinda. Você vai acolher, você vai falar, seja bem-vindo, seja bem-vinda a emoção. Venha, pode vir. Você vai deixar ficar, que é basicamente permitir que a experiência tome o seu curso sem interferência do ego ou da personalidade. Você vai se abster de ter preferência, de ter quereres com relação a certas emoções e sentimentos, que elas são agradáveis ou desagradáveis, porque é exatamente essas preferências e quereres que geram uma resistência através da preferência e alimenta essas emoções negativas e as fortalece. Se elas forem resistidas, elas vão aumentar e elas vão voltar mais forte num próximo ciclo. No momento que você resiste a uma experiência negativa, ela rouba a sua vontade de resistência e ela absorve a sua vontade de resistência e transforma a sua vontade na energia que está sendo resistida. Então, por exemplo, quando eu resisto à culpa, a minha vontade de resistência à culpa se transforma em culpa. E isso dá uma ilusão de percepção de que a culpa foi embora, porque temporariamente, quando a culpa é alimentada, ela rouba a vontade do indivíduo e ela simplesmente se acalma temporariamente. E aí isso parece que a vontade de resistir à culpa funcionou. Não funcionou. Você só alimentou a fera, você só alimentou a besta com mais comidinha e ela ficou mais forte. Ela só foi dormir para digerir aquilo e ela vai voltar amanhã ou depois de amanhã, daqui a uma semana, cada ciclo afetivo tem uma frequência de manifestação logo mais. Na hora que o ciclo se esgotar, ela volta novamente a se manifestar tentando roubar a consciência muito mais forte, na verdade. E como eu não treinei a aceitação, eu vou enfrentar uma besta, uma sombra mais forte da que eu enfrentei antes. Isso significa que eu estou me predestinando a um confronto cada vez pior, toda vez que eu resisto. E a terceira etapa é o deixar ir. Essa é uma etapa do processo mecânico, psíquico, psico-mecânico, que é autônomo. Que vai acontecer quando o ciclo de energização psíquica se esgotar e através da exposição à energia afetiva, culpa, vergonha, raiva, tristeza, medo, orgulho, luxúria, não importa qual seja. Qualquer tipo de energia que você estava tentando reprimir, agora você se expõe a ela. E através da exposição e da vigilância dessa manifestação afetiva contínua da consciência, a onda psicoafetiva se esgota e some até uma nova exposição, nesse caso mais fraca e menos intensa. Nós mudamos agora totalmente a tendência. Quando eu estava resistindo, ela se acalmava, mas eu predestinava ela a voltar mais rapidamente, mais intensamente e mais fortemente. Agora que eu aceitei ela, eu predestinei ela a voltar mais longamente e mais fracamente. É totalmente diferente a aplicação do deixar ir e a aplicação da resistência. A resistência faz com que a onda afetiva desagradável volte mais rápido e mais forte e o deixar ir faz com que ela demore mais para voltar e volte mais fraca. Até que eventualmente a maestria se torna tão forte, tão intensa sobre aquele tipo de onda psicoafetiva que eu não registro mais quando ela acontece e eu fico num estado de normalidade, de funcionalidade e às vezes até está parecendo um medo, está parecendo uma tristeza, está parecendo uma vergonha, mas não muda nada no meu sistema porque o nível de autodomínio é alto, muito mais alto do que a energia que aquela onda psicoafetiva possui. Com isso, a gente pode se questionar. Então isso significa, Lucas, com essa explicação toda do deixar vir, deixar ficar e deixar ir, que ela vai voltar no futuro mesmo praticando deixar ir? E a resposta é sim. Essas energias sempre voltam, mas o que muda é o seu nível de tolerância e nível de autodomínio sobre a reatividade que agora estão muito superiores à energia que a onda psicoafetiva possui. Então você tem uma capacidade agora de suportar exposições mais longas ou agudas e, consequentemente, desenergizações mais profundas e mais catárticas, que são de quebra. E aí o que significa catártica? Catártica significa aquilo que gera uma catarse, que é uma terminologia comum para quebras de crenças profundas arraigadas. Basicamente, uma metáfora, uma atualização de sistema, uma atualização de OS para você corrigir bugs que tem no seu software. Isso é uma catarse, é como se fosse uma reordenação para gerar mais harmonia. Com isso, a gente pode se perguntar como é que o deixar ir, então, é um desapego. Presta atenção, desapegar é largar. Você só consegue largar algo quando você destensiona, quando você descomprime, quando você relaxa, quando você exerce pressão, quando você exerce força, quando você exerce esforço ou resistência, como eu estou falando, você está reenergizando a onda psicoafetiva e ela vai voltar numa ressaca ainda maior no próximo ciclo. Nos Ciências Espirituais, tem uma aula minha onde eu falo sobre o princípio dos ciclos, onde eu ensino sobre isso com muito detalhamento, onde os ciclos na nossa vida se repetem infinitamente até que eu desenvolvo a maestria e autodomínio para que eu não sinta mais os ciclos. Isso não significa que os ciclos não continuem a se repetir. Negar algo gera repressão, que gera neuroses. Neuroses são complexos psicoafetivos de evitação ou ideoafetivos de evitação, que é ideias, pensamentos e sentimentos que eu evito para não gerar desconforto. Isso é neurose. E são complexos. É uma conjunção caótica de experiências, de pensamentos, de emoções caóticas. Isso são complexos que eu evito porque me gera dor. Quando eu tenho essas neuroses que são frutos da negação das experiências que eu nego, por exemplo, estou sentindo raiva no trânsito. Ah, mas eu não posso sentir raiva no trânsito porque eu sou um bom cidadão ou porque eu estou andando aqui com o meu marido, ou porque eu estou andando com a minha namorada, porque eu estou andando com a minha esposa, com os meus filhos. Não posso dar um mau exemplo. Então, engole seco a raiva e você fica puto da vida por causa do motoqueiro, mas você não demonstra para ninguém ao seu redor. Minha recomendação é se torne imperturbável, dominando com maestria ou deixar ir, ou desapegar o caminho do desapego.